Estamos mais em dúvidas de fertilidade, como sempre compartilho com vocês, quando temos algumas dúvidas chegam ou quando temos algum acontecimento muito bom, como por exemplo, uma captação de óvulos que fiz hoje numa paciente com baixíssima reserva ovariana, que estávamos tendo dificuldade para conseguir óvulos e de boa qualidade. Então, decidimos fazer o que se chama uma estimulação na segunda fase ou uma estimulação dupla no mesmo mês. Como vocês podem ter mais ou menos uma ideia, a fertilização in vitro ou o ciclo de estimulação em geral é feito na primeira fase do ciclo, que se chama fase folicular. A fase folicular é a fase da primeira estimulação, a primeira fase onde vão crescer os folículos e esta fase numa mínima estimulação, numa mini-five vai utilizar comprimidos e algumas injeções. Dependendo da personalização, dependendo do resultado, do tempo que precisamos, nós vamos utilizar mais ou menos injeções. Mas o objetivo é conseguir alguns folículos de um ótimo tamanho para fazer a captação dos óvulos. Essa seria a primeira fase. Acontece que durante a primeira fase e, sobretudo, em pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, nós não vamos conseguir que todos os óvulos consigam chegar no mesmo momento prontos para fazer uma captação. Isto o que quer dizer? Imaginem que vocês têm oito óvulos, oito folículos entre os dois ovários, mas estes oito folículos, eles não vão ser todos de 16 milímetros ou de 18 milímetros. Nós vamos ter, nós vamos precisar, desculpa, nós vamos ter alguns de 18 milímetros, outros de 16, outros de 13 e outros de 8 milímetros, por exemplo. Quais vão ser os óvulos que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir maduros, provavelmente. Os óvulos maduros vão ser aqueles que estão de 14, 16, 18 ou mais milímetros e são estes os de maiores chances. Quando nós temos uma reserva ovariana diminuída, isto significa, em geral, mais de 39, 40 anos, mulheres que vão ter só dois ou três folículos antrais, que são aqueles folículos pequenos no começo do ciclo, esses pacientes vão ter um benefício muito grande. Sim, quando eu faço esta aspiração e eu já estou vendo no momento da aspiração, na captação dos óvulos, né? Eu já estou vendo que temos um, dois, três ou até quatro folículos maiores. Mas temos estes outros, estes verdes aqui que são menores, esses são folículos que eu sei que não vou conseguir óvulos maduros. Qual que é nossas possibilidades? Vamos fazer a captação, vamos no dia da captação avaliar, claro que vamos fertilizar esses óvulos, que vão virar embriões e vamos esperar até o quinto dia, né? E uma vez que estamos no quinto dia, eles vão ser congelados. Mas, ao mesmo tempo, eu já avaliei que tínhamos folículos pequenos, então vamos passar para uma segunda fase, vamos passar para a fase que se chama fase lútea. Então, vamos deixar a fase folicular e vamos continuar a estimulação dos ovários no que é a fase lútea. Essa fase lútea, em geral, é uma fase onde os hormônios de estimulação, eles são baixos. Naturalmente, nós não vamos ter folículos crescendo, exceto alguns casos especiais. Mas, em geral, se nós fizemos uma estimulação, não vamos ter uma estimulação na segunda fase. Mas, quando tive poucos óvulos e eu preciso aumentar esse número de óvulos, imagina que fiz uma punção na primeira fase, consegui um ou dois óvulos e eu quero conseguir mais dois no mesmo mês. Para que no mesmo mês? Porque eu não preciso esperar até o próximo. Então, nessa fase lútea, vamos fazer também uma estimulação. Essa estimulação tem diversos protocolos, nosso protocolo tem muita relação com os protocolos de mínima estimulação, que utiliza comprimidos e injeções. Então, sim, vamos ter algumas dosagens diferentes e vai ter alguns detalhes diferentes com a primeira fase, que é a fase folicular, para conseguir um bom resultado. Mas, bom, o importante é que vocês entendam que, se eu já fiz uma punção e tive poucos folículos, é interessante esta opção de que, quando eu faço uma mini-five, quando utilizei medicamentos que não vão alterar minha segunda fase, eu tenho chances de continuar estimulando e conseguir. Nós tivemos aqui alguns folículos que já foram aspirados. Estes folículos, eles vão permanecer nessa fase, não vão mudar, mas eu vou ter novos folículos aqui, que são os que eu vou conseguir aspirar. Então, nós vamos ter uma segunda aspiração, provavelmente, no mesmo mês. Isto significa, fiz uma aspiração, talvez no décimo terceiro, décimo quinto dia do meu ciclo, eu consegui poucos óvulos, mas eu vou, eu, meu médico percebeu que tenho alguns folículos pequenos. Vamos aproveitar esses folículos pequenos e, provavelmente, uma semana depois, ou mais ou menos aos dez dias, nós vamos ter uma segunda captação. Nessa segunda captação, podemos conseguir igual número de óvulos, às vezes, o resultado é melhor, inclusive, e, em alguns casos, a qualidade, estamos vendo que tem melhores resultados. Para quem utilizamos este tipo de, para quem utilizamos este tipo de estimulação, que se chama estimulação com dupla ou estimulação em fase lútea, ou ciclo em fase lútea? Utilizamos para mulheres que têm hormônio antimuleriano abaixo de 1, pacientes que têm menos de 6 óvulos por coleta, ou até em casos nos quais queremos guardar estes óvulos, estamos preservando a fertilidade e temos menos de 10 por vez. Então, ela talvez poderia aproveitar, olha, temos folículos pequenos que não conseguem óvulos, eles têm chances de crescer. Se o número é bom, nós vamos continuar e vamos ter duas coletas com, até às vezes, maior número do que na coleta inicial. Então, este tipo de estimulação em fase lútea vai nos permitir, também, ter uma opção em mulheres que não estamos conseguindo óvulos de boa qualidade. Então, o que quer dizer isso? Consegui óvulos, os óvulos degeneraram, consegui dois óvulos, eles, a qualidade é baixa, consegui dois óvulos, não tivemos embrião. Essa paciente, se ela tem folículos pequenos no momento da primeira captação, nós vamos tentar uma segunda captação. E por que existe esta mudança? Existe uma mudança grande nos níveis hormonais, estes níveis hormonais vão ser bem diferentes, ainda não está demonstrado, mas quem faz isto rotineiramente, tem ótimos resultados e eles acreditam que às vezes os embriões são até melhores. Eu não posso dizer que os embriões são melhores, mas sim, temos lugares onde é feito e pelo menos conseguem gravidez e não tem piores resultados. Dessa maneira, para mulheres que temos, para mulheres que temos pouco número de óvulos, é uma opção muito interessante, uma opção que vai abrir as portas para que ela, no mesmo mês, aproveite duas vezes. E a captação é um problema? Vai ter anestesia duas vezes? Ainda fazemos com anestesia, mas o procedimento demora 5 minutos, então a paciente consegue sair andando, ela acorda e realmente é um procedimento que tentamos que seja o menos agressivo possível. Por quê? Porque ela uma semana, 10 dias antes já fez uma nova veia, uma ou outra captação. Dessa maneira, nós vamos dar chances, aumentando as chances para essas mulheres que vão ter pouca quantidade de óvulos. Aumentamos o número de óvulos e assim, damos maiores chances de ter bons embriões. Todos congelados, quando tiveram o resultado dos embriões, nós vamos esperar a menstruação do ciclo seguinte, vamos preparar o endométrio e depois nos vamos transferir. Um forte abraço, compartilhem, apertem aqui, compartilhar, compartilhar, compartilhar. A ideia desses vídeos é de que seja útil para quem possa precisar. E como vocês sabem, não é todo mundo que fala a respeito da fertilidade. Não é todo mundo que fala, olha, eu sou uma mulher que tem uma baixa reserva ovariana. Então, quem sabe, você compartilhando, chega alguma pessoa que possa estar precisando e dessa maneira você ajuda eles. Um abraço e até a próxima. Até sexta. E aí